Foi um dia movimentado em frente à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. Desde bem cedo, centenas de professores se reuniram com cartazes para protestar contra a retirada de um artigo na Lei de Plano de Carreiras da Categoria, que previa aumento no piso municipal conforme o nacional. O artigo 29 da Lei Municipal 4.260 foi retirado pelo prefeito Kleber Fontana após o Executivo encaminhar um projeto para a Câmara no final do mês passado. Como o piso este ano deu um aumento muito grande, 12,84%, o município não tem como arcar com esse repasse. Portanto, fizemos todas as contas e para não colocar o município em situação financeira difícil e ter que cortar outras áreas, outros investimentos também importantes, tão importantes quanto a educação, como a saúde e como manutenção de serviços públicos, é que nós optamos, então, por dar esse reajuste de 4,48% a todos os servidores. As atividades em quase todas as escolas municipais foram paralisadas durante a quinta-feira. Segundo o Sindicato da Classe, 750 dos 1.500 professores municipais aderiram à paralisação. Nós não estamos pedindo aumento salarial, como muitos têm falado, mas sim a manutenção, a permanência do nosso plano de cargos que é nosso por direito, que foi lutado muitas e muitas vezes e foi conquistado em 2014. E no final da manhã, o prefeito Kleber Fontana se reuniu com alguns professores aqui no gabinete da Prefeitura Municipal. Após uma longa conversa, ficou acertado que as duas partes vão fazer um levantamento técnico e uma nova reunião será marcada para chegar-se a um acordo entre as duas partes. Nesse parecer técnico, nós vamos contratar alguém especializado na área, o sindicato, a Prefeitura vai estar fazendo isso também e depois nós vamos debater. Tem dinheiro, o Fundeb tem dinheiro para estar pagando? O município está investindo os 25%, que é o mínimo que ele tem que investir na educação? Nós vamos pegar esses dados, esses números, vamos nos encontrar novamente e vamos discutir se tem ou não. Aí ele propôs uma nova redação com o artigo 29, baseado nesses dados. Os professores não descartam a possibilidade de novos manifestos nos próximos dias. Nós estamos ainda discutindo categoria, qual que serão os próximos passos. Um passo que nós temos já garantido é o dia 18, que é em prol do Fundeb. Que o Fundeb termine esse ano e provavelmente vai vir outra lei pública que contrapõe o Fundeb. Então nós estaremos paralisando em prol a toda a sociedade e as prefeituras também.